Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, para quem me conhece, Noca sou. Hoje a Noca veio falar do enxofre e de todas as coisas que a Noca usa nas orquídeas. Gente, eu nunca mudei o meu jeito de usar a água com o cravo. Como você usa a água com o cravo? Você ferve um litro de água com uma colher de cravo, cravo em dente. Deixa esfriar para jatear, por exemplo, quando vem muita formiga nos vasos, você jateia nos vasos, nas mesas, onde fica, certo? A Noca nunca deixou de usar a água de canela, de pau de canela, está vendo aqui? Essa daqui é muito, muito importante para a orquídea, que é o açúcar que a orquídea tanto precisa para comer. A Noca, quando vocês não tinham a condição de comprar o enxofre, a Noca tirava a acidez das orquídeas com leite de magnésio. Funciona ainda para quem não tem condição de comprar o enxofre. E quem compra aquele saquinho de enxofre amarelinho, se conseguir diluir ou deixar de molho, tudo bem, ó, é ótimo. É o enxofre, 100%. Só que aquele enxofre lá, gente, vocês têm que passar de cada três meses. Esse enxofre aqui, você passa de cada um mês. Como que é cada um mês, Noca? Eu vou passar hoje, na minha orquídea, certo? Vou jatear nas folhas, no substrato, muito. Vou deixar três dias, ou quatro, lá. Aí eu vou molhar, lavar as folhas, vou jatear, vou lavar. O enxofre vai escorrer para o substrato e ainda vai ficar algumas pintinhas brancas. Por quê? Aquele 100% é de cada três meses, que ele é forte, ele é natural, 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 natural. É ele e ele. Vem, pum, como se ele fosse um soldado de tropa de choque. Eles vêm tudo batendo o tambor. Tum, 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 tum. É só aquilo lá. E ele tem um cheiro forte. Esse enxofre não tem cheiro forte, tá? Tá explicado? Depois nós vamos voltar para o enxofre. Esse daqui, todo mundo sabe, se for no mercado lá, o que acontece? Quando vocês não tinham esse enxofre meu, eu ensinava vocês a usar esse daqui com o cotonete. Por exemplo, vocês pegavam um cotonete e ia, molhava num copinho separado, molhava. Por exemplo, essa orquídea estava doente. Ela estava com uma doença aqui, ó. Vocês iam lá, molhava aqui no, nesse aqui e molhava com o cotonete e jogava um pouquinho ou de canela ou de açafrão. Bem pouquinho, mas com esse, ó aqui, ó, o açafrão. Mas com esse enxofre aqui, não precisa mais isso. Você cortou, você pode pegar o cotonete, ó, o cotonete. Você cortou qualquer parte da sua orquídea? Você pega o cotonete e vai lá, hoje eu não tenho nenhuma planta para me cortar, mas como eu cortei a, ó, como eu cortei a chambúrquia, vamos supor que a chambúrquia ficou essa parte lá. Aí eu pego aqui, ó, e venho aqui e cicatrizo com o enxofre. O que que o enxofre vai fazer? Vai dar o cálcio para a orquídea, que é no caso aqui, ó, a chambúrquia, eu cortei ela aqui. Então eu vou pegar, ó, eu vou ali, pouquinho, enxofre, eu vou pôr, secatrizar a água. O enxofre não vai fazer igual a canela, o enxofre ele vai fechar, acabou, fecha. Não entra bactéria e ajuda, o cálcio vai ajudar a orquídea a falar, nossa, que delícia. A mesma coisa quando você está com uma dor, com um corte, você põe um coisa lá, um remédio lá e o corte para o sangue, estanca o sangue, acabou. O que que acontece com a canela? A canela é boa, mas por exemplo, se eu colocar, vamos supor, eu vou pegar um pouquinho aqui na minha mão. Então, a canela, gente, não que não vala, vale. Eu vou pegar um pouquinho de água na minha mão e vou colocar a canela em pó, que é o que vocês fazem na cicatrização da sua planta. Às vezes, vocês colocam a canela e derrubam do lado. A canela é um pau e aonde a canela for achando uma coisa que tenha água, ela vai chupando, chupando, chupando. Então, quando você vai secatrizar com a canela, você tem que secatrizar como? Pouquinha canela, bem pouquinha. E se ela cair, e se ela cair ali, dos lados, é até bom jogar uma água para ela que desça nas raízes. É lá que cai ela para baixo e escoe logo. Por quê? A canela, ela vai chupando, aí ela vai roubando o quê? A seiva do... A seiva do quê? Do bubo. Aí ela vai deixando seca, 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 seca. Fala, eu secatrizei. Às vezes, você não tentar ajudar a tua orquídea, você acontece o quê? Acaba fazendo o bem, estragando. Porque a canela, ela vai fazendo um limbo e se tem água, ela vai chupando, ó. Ó, se tem água, ó, aqui vamos supor que aqui, ó, é onde você secatrizou. Ela vai chupando, ela vai chupando. A hora que eu puxo, ó, ela vai até... Eu quero que ela entre até no canudinho. Ó, ela vai chupando, chupando, tá vendo? Finge que isso aqui é um bubo que você secatrizou. Ela vai chupando, vai ficando... Até esse pauzinho da canela, ó. Infra, ela já chupou a metade da seiva e daí o que caiu em volta, ó, como que ela é lindenta. E o que caiu em volta, ela vai chupando das raízes e tudo. Por isso que tem que ter, ó, de toda aquela água, o cotonete absorveu, ó, ele absorve, absorve, absorve. E eu vou mostrar pra vocês que na minha mão, ó, ficou um monte. E aqui, ó, ó, ele continua infrando, ó, infrando. Eu vou pôr no meu dedo, ó, o pelote, como inflou. Você tá vendo, ó, ó, ele vai infrando e vai ficar maior. E eu vou deixar aqui pra ficar bem maior, pra vocês verem, tá bom? Quanto ele fica... Ele vai ficando grande, 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 grande. Aí o que acontece? Aqui no bubo tem água, ele vai se... Os pauzinhos da canela vai crescendo, 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 crescendo e chupando a água. Até a orquídea fazer. A vitamina se torna o quê? Em pó. Essa daqui, nas raízes, significa o quê? O açúcar que a orquídea precisa. A secatrização com o em pó é outra coisa. Por isso que eu falo, gente, vocês estão dispersas. Vocês veem, por exemplo, uma pessoa que tenha um ano, dois anos, três anos, fala assim, ah, eu sou orquidófilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, eu cuido de orquídeas há muito tempo, não sei tudo ainda. Aí a pessoa vai lá, assiste um vídeo meu, um vídeo da Joana, um vídeo da Maria, um vídeo de não sei o quê, e abre um grupo e fala, olha, gente, eu acho que essa... O seu clima não tem clima nenhum. Não tem clima nenhum. Parou. Não tem clima porque se tivesse clima, essa orquídea aqui não abriria em Botucatu. Tá bom? Essa orquídea aqui não abriria aqui em Botucatu, de jeito nenhum. Porque da onde ela vem é um calor. Aqui é frio, vento, não tem clima. Essa orquídea aqui também, ó, não abriria aqui em Botucatu, tá? Não abriria aqui em Botucatu. Não tem essa. O que tem é cuidados. Cuidar de orquídea. Você tem que saber cuidar de orquídeas. Não adianta... Ó, gente, tomem cuidado com gente que põe. Lá, então fazem a propaganda. Aí faz aquela propaganda, os caras vão lá, banca, 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 banca a pessoa. Aí a pessoa corta a verba dela, aí ela planta vage, feijão, lentilha. Aí cai pra pouca vergonha. Aí põe água de lentilha. Gente, é a mesma coisa que você tomar morfina e depois acabou a morfina. Ah, dá um tilenol pra ela. O que o tilenol vai fazer? Nada. Você viciou com a morfina, o tilenol. Aí você usou aqueles produtos, aqueles produtos. Aí a pessoa vem. Ô, noca, olha minha orquídea como que tá a noca. Não igual essa, né? Olha, noca, minha orquídea secou aqui, secou ali, secou lá. É claro. Vocês tudo que escutam, vocês colocam nas suas orquídeas. Prestem atenção. Tem gente tirando sarro. Tô até babando de raiva. Tem gente tirando sarro das suas caras, tá? Tem gente tirando sarro da cara de todo mundo no YouTube. Tirando sarro, tá? Põe isso, põe aquilo, põe aquilo outro. Vocês vão. Aí vem, ó, se no meu Facebook postarem uma porcaria dessa, eu tiro a pessoa. E se tiver no grupo, eu tiro o grupo. Porque patifaria, gente, não é porque eu faço a torta, eu vendo a torta, eu ensinei vocês. A torta é a única coisa que a orquídea come, tá? E o enxofre. E a água com canela. E isso daqui, ó, pra formiga. E é isso aí. Não adianta fugir disso, tá? Não adianta você querer falar assim, ah, não sei o que, não sei o que lá. Vá lá e veja a resposta. As minhas orquídeas aqui, o que tem de bonita é porque eu uso a minha torta. Não fujo. Desde que eu sou gente, eu uso a minha torta. O enxofre eu só não passava antes porque eu não tinha condição. Agora eu tenho condição. Ah, a canela, ó, em pau, eu não achei um distribuidor certo, pessoas certas ainda. Mas o que vamos falar hoje? Vamos falar de uma cata orquídea no ar. O que que é um cata orquídea no ar? Gente, vocês vão pegar três melitas, ó, três melitas. Vou ensinar um truque pra vocês. Pra quê? A orquídea, a torta, a orquídea que come a torta, não é a torta que come a orquídea. Por exemplo, a noca vai pegar um tanto desse daqui, que é um saquinho que a noca manda lá, quem compra é um enxofre, ganha um brinde desse. Vai colocar aqui, ó, ó, tá? Vai colocar inteiro aqui, ó. Deu esse montante. A noca vai fechar o primeiro. Aí a noca vai pegar a segunda melita. A segunda melita. Nós vamos fazer o quê? O atraimento das orquídeas. Pegou o segundo, pôs no terceiro. Pois a noca vai mostrar pra vocês. Eu uso na minha estufa. Sou muito feliz por isso. E eu vou explicar como. Vocês colocaram os três melita, vocês vão enrolar, enrolar num, 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 como se fosse uma coquedana. Gente, no meu WhatsApp tem muita pergunta. Tem gente querendo que eu faça live no WhatsApp pra eles. Teve uma pessoa que ligou pra mim e falou, Ai, noca, é, eu, você dá pra mim ensinar tudo porque eu perdi? Gente, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho, é, filhos, marido, comida pra fazer, casa pra limpar e buscar carvão. Fora isso, contar com as pessoas, é, doença, tá? Eu tenho a minha vida própria também. Eu não vou poder, por exemplo, servir, ficar lá no WhatsApp conversando que eu não, eu respondo, eu tenho mais de sete mil perguntas por dia. Sete milhões de perguntas, tá? Tá chegando a oito. E eu não vou responder todas as perguntas, não. Porque quem quiser é que assiste a live. Já é um grande pá na live. Quem não quiser comprar a torta, faça a torta, vai dar certo. Aí você faz isso daqui, ó. Uma, uma bolinha de torta. Como que essa bola de torta funciona? Desenrosco aqui. Mas é assim, ó. Você faz uma bola de torta. Bem legal. E vai pegar, vai pegar um arame, vai furar aqui, ó. Quer ver? Tá duro, hein? Ai. Você vai furar ela. Uh! Ó, você vai furar essa bola aqui de coisa. E vai pendurar aonde está perto das suas orquídeas. Você pendura ela. Eu fiz algumas novas, que as minhas velhas já estavam escuras. Você pendura ela. O que acontece? As orquídeas... Aí quando você molha o lugar que você está, você dá uma jateada de água aqui. As orquídeas começam a reagir. As raízes começam a descer. E as de baixo começam a subir. Fica a coisa mais linda. Eu amo ver raiz. Então o que eu faço? Eu penduro elas. Por exemplo, eu vou pendurar... Vou pendurar ela bem aqui, ó. Pra vocês verem. Aí o que, por exemplo, o que acontece? Essa torta vai... Quando molha, vai cheirando pro lugar que está. Mas vocês fazem de um jeito que ela fique parada naquele lugar. E no meio das suas orquídeas. A orquídea, gente, abre o sensor e vai na torta. Como que ela vai? Pelas raízes. E as folhas... E as folhas vão ficando eretas. Por quê? Elas vão buscar a torta. A torta está no ar. Está no ar. Está no ar. E elas vão buscar a torta. Entendeu? Depois eu vou levantar e vou mostrar pra vocês como é lindo. As raízes sobem. É muito bonito. Gente, como que funciona? Para desintoxicar uma orquídea quando chega lá na tua casa. Eu uso o enxofre. Vou abaixar aqui. Eu uso o enxofre para desintoxicar. Antigamente eu falava pra vocês usarem o leite de magnésio. Por quê? Vocês não tinham essa maravilha aqui, ó. Que é o enxofre. Vocês vão pegar o enxofre. Vão ferver a água por cinco minutos pra abaixar o pH da água. Certo? Abaixando o pH da água. Nossa, mas eu tô ruim hoje. Mas tá frio aqui em Botucatu. Que deu frio e vento. Aí vocês vão usar, ó. Chegou lá a amostrinha. É sete gramas. Gente, é tão simples, gente. Ó, sete gramas. Não tem. Para de preguiça. Vá assistir as lives, os vídeos lá no YouTube. Não adianta vocês quererem que eu faça vídeo pra vocês ali, não. Noca não tem mais tempo pra isso, não. Ó, eu tenho os orquidários aqui pra cuidar, as estufas. Vocês vão jatear. Olha que leite com café que vira na hora. Olha que coisa boa. Aí, ó. Vocês jatearam isso daqui. É três minutos. Nem isso dá. Três minutinhos, ó. Que beleza. Vocês vão colocar no seu borrifador, tá? Colocou no borrifador, ó. Leite com café. Hum, bom, hein? Leitinho com café. Pena que leite é só pra vaca. Vocês vão colocar no seu borrifador. A orquídea chegou na sua casa. Como você vai desentuxicar ela? Ah, noca. Ensina a nós. Tô ensinando. Como você vai desentuxicar ela? Você vai primeiro. Não vai passar nas folhas. As folhas não tá com bactéria. Você vai pegar. Vou pegar esse vaso aqui de denfal. Tá vendo? Esse vaso aqui, ó. Eu vou virar aqui. O... O... Vai jatear como? Aqui, ó. Sem nada. Chegou de lá, do mercado, de onde você trouxe. Você vai lavar tudo aqui, ó. Ó. Você vai jogar aqui o enxofre. Se não tem o enxofre, vai fazer a água com leite de magnésio. Uma colher de chá. Um copo d'água. E vai lavar, ó. Tá caindo, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai lavar e vai largar lá por quatro dias. Quatro ou cinco dias. Quatro ou cinco dias. Lá vou. Lá vou. Põe lá. Outra coisa que eu vou ensinar vocês. Por exemplo. Você vai jatear o enxofre na sua orquídea. Certo, ó. Você vai jatear o enxofre na sua orquídea, ó. Você vai jatear na folha, no substrato. Tá. A folha que fica da noite pro dia, amarela assim, ó. Ó. Pode cortar. Porque o enxofre já agiu nela. A bactéria que tinha nela, o enxofre já matou. Já deixou as outras bonitas. Tá vendo? Olha aqui, ó. Isso eu uso aqui, gente. Eu sei o que eu tô falando. Aqui, ó. Já matou. Ó. Eu já passei o enxofre numa live aqui pra vocês verem. Já vem verde, já vem bonita. Como que passa o enxofre? Uma vez por mês. Espera quatro dias e jateia e lava a orquídea de novo. Deixa que o enxofre desça no substrato. Por quê? Porque o enxofre funciona muito bem. O enxofre é o bem necessário pra orquídea. Com o sulfato de cálcio, o potássio e o magnésio que tem nesse enxofre aqui, vai ser, com a torta, vai ser nitrogênio, 4 de cálcio e 20 de fósforo. Vai ser 12 de nitrogênio. O nitrogênio é importante pra orquídea. Embora no ar exista nitrogênio. Tem gente que mora num lugar que o ar tem... É 70% de nitrogênio no ar. É 16 a 18 de oxigênio e o resto é tudo bactéria. Tudo bactéria. Portanto, quando vocês vão num lugar que tem um monte de gente, saia de lá de dentro. Porque lá tá lotado de bactéria. Um espirra, um tosse, outro tem pelinhas que saem e aí por diante. Gente, eu espero que vocês fiquem cientes. A noca não pode ficar dando aula no... É... Eu posso dar qualquer diquinho. Noca, isso e aquilo. Mas agora a noca vai passear no meu... É... Olha que linda essa, gente. Eu induzi ela. Tá vendo, ó? Ó. Ela veio. Eu induzi ela. Tá nascendo aqui. Tem gema aqui, ó. Ó. Tem gema aqui. Tá nascendo aqui. Tá coisa mais linda. E eu tô esperando. Se não chegar ninguém e levar, noca chora. E agora a noca vai mostrar pra vocês as boletas que a noca fez para o quê? Ó. Vocês veem. Essa aqui foi a que nós fizemos agora. Tá? Mas aqui, ó. A noca coloca aqui. Olha aqui. As lindas, belas. Olha lá em cima. Aqui, ó. Tá vendo? A fofura. A noca coloca aqui. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui, que beleza. Tá vendo? Essa é a bola da vez. Tá? Com a torta. Aí a noca vem aqui e coloca ela aqui. Aí o que acontece? As raízes, tá vendo? Sobem pra cima. Como o noca gosta de ver raízes, as raízes sobem. Olha isso daqui. Tá vendo? Olha aqui, ó. A raiz. Aí o que acontece? As raízes começam a fluir, subir. Olha essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. As raízes começam a subir. 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 Por conta de quê? Da boleta. Da torta. Tá vendo? Então, a noca coloca aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Outra coisa. Aqui, ó. A noca vai cortar. Vocês estão vendo, ó. Acabou. Acabou, acabou. Olha isso daqui, gente. A noca vai colocar bem aqui. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Olha. Tá vendo? Que coisa mais linda do mundo. Imagine esse daqui quando vinha. Tá vendo? Aí a noca cortou. Cortou. Vem vindo outro brotinho aqui, ó. A noca cortou aqui, não cortou? A noca vai vir aqui. Com um pouquinho de enxofre. Tá vendo, ó? Ó. E vai cicatrizar e dar o cálcio, o magnésio. Vai tirar o estresse da orquídea. Certo? E aqui, a noca vai mostrar pra você o que a canela faz. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Ai, caiu. Mas a noca vai pegar aqui, ó. O que a canela faz. Tá vendo, ó? Ó. A canela vai fazendo na orquídea. Esse pelota e vai crescendo, crescendo. Tá vendo, ó? Ó. E vai crescendo. E vai chupando a orquídea. Daí a orquídea fica seca, 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 seca. E o que acontece? Olha, gente. Isso aqui é coisa de Deus, né? Eu fico por aqui. Louvado seja Deus na nossa vida. Façam a torta. Se não quiserem fazer, comprem que a noca manda. A noca manda um enxofre, uma mini torta. Que é aquela uma que vocês recebem. Olha isso daqui. Olha. O que a noca colocou aqui. Olha essa orquídea. Olha aqui embaixo as raízes. Tá vendo? Olha lá. Você passou o enxofre? Você passou o enxofre? O que acontece? Você passa o enxofre. Olha aqui. Tá vendo? Como que nós vamos fazer com a beleza que é a estufa que a noca tem. É. É bonita? Você passou o enxofre? Geralmente, o enxofre já mata a bactéria que tem pra matar. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha o entrelaçado dessas raízes. Olha. Por quê? A torta tá aqui dentro. A daqui, ó. Tá escorrendo. Aqui tem mais raízes. E a noca vai... Olha isso daqui. Olha isso daqui. Então, a gente tem que sempre usar um pouco a cabeça. Eu queria mostrar mais uma coisa pra vocês. Que a noca, a lá, é essa daqui, ó. Olha lá, gente. Que linda. Entendeu? Passou o enxofre, ó. Passou o enxofre, o que tem que morrer, vai morrer. Tá vendo, ó? E o que tem que ficar bonito, vai ficar bonito. Entendeu? Passou o enxofre, já fica as folhinhas. Olha aqui a negrinha, brinquinha. Que lindinha. Olha aqui o pendão nascendo. Olha aqui, ó. As trouxinhas que a noca põe pra incentivar a orquídea. Tá vendo? Olha aqui. Olha isso daqui. Vem vindo a brutalidade ali. E aqui a noca fica. Fiquem com Deus. Fiquem com essa visão. Deus abençoe a todos. Aqui na humilde estufa da noca. Lembre-se bem. Deus é muito mais do que nós espera. Ele é tudo. エ a todos ambos. what teus desempenho é exatamente oasião. Vamos lá.